Minuciosa formiga Assim deveria eu ser E não esta cigarra que se põe a cantar E me deita a perder Assim deveria eu ser Assim deveria eu ser Assim deveria eu ser Assim deveria eu ser De patinhas no chão, formiguinha, alto trabalho De patinhas no chão, formiguinha, alto trabalho E alto está Assim deveria eu ser 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 De patinhas no chão, formiguinha, alto trabalho De patinhas no chão, formiguinha, alto trabalho E alto está Assim deveria eu ser Assim deveria eu ser Assim deveria eu ser Assim deveria eu ser Obrigada 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 Obrigada